Olá, meus amigos e minhas amigas do canal da Classific Carros. Hoje eu vou apresentar para vocês uma Ruger XR 1.48 Lovulas Flex, veículo do ano de 2011. Paraxacos na cor, faróis de milhas. O ARA14 com o perfil do pneu 18565. Pneus em ótimo estado. Veículo já vem com manual e chave reserva. Vou mostrar para vocês a parte interna. Está muito novinha mesmo, muito bem conservada. Possui direção hidráulica. Veículo com 53 mil quilômetros rodados. 53 mil, está novinha mesmo. Vou ligar o painel para vocês verem. Esse é o painel. Possui ar quente, CD player com MP3. Com entrada auxiliar. Câmbio de 5 velocidades mais a ré. Possui vidros elétricos também. Travas elétricas. Veículo ideal para você que está buscando um veículo que ofereça uma excelente relação em custo-benefício. Um utilitário econômico. Com certeza, a Ruger vai te atender muito bem. Essa versão já vem com capota marítima. E com protetor de caçamba. E pessoal, lembrando que todos os nossos veículos, eles possuem lauda de mistura cautelar. E isso garante que você está comprando um veículo de qualidade. Isenta de qualquer histórico de sinistro, leilão, ou até mesmo locação. Tá aí, Ruger, só aqui na Classific Carros. Nosso endereço é rocânio na Florença número 410. Nossa loja é Classific Carros. Nosso site é vocêdicarro.com. E nosso telefone é 019-3843-666. É só classificá-los negociando veículos e fazendo amigos. Vem pra loja, vem!